O presidente da Câmara de Vereador, Emanuel Gomes, emitiu nota de repúdio aos ataques às séries dos três poderes no último domingo em Brasília. Sra. Barros, chegou a haver boatos de que teria vereador preso por lá? Isso se confirmou ou não? Cid, sim, teve boatos aí circulando pela cidade de que a vereadora Jessicão estaria presa em Brasília, mas o chefe de gabinete dela desmentiu este boato, informou que inclusive a vereadora sequer chegou a viajar para Brasília neste fim de semana e que agora ela está aqui na cidade de Londrina. Ela está na cidade de Londrina, não está presa, não foi para Brasília e não se envolveu nesses atos. Então o chefe de gabinete desmentiu essa informação. Vale ressaltar também que houve então uma manifestação da Câmara de Vereadores a respeito então desses atos de vandalismo que aconteceram no último domingo. A mesa diretora da casa publicou uma nota repudiando os atos golpistas, nota que foi assinada pelo vereador, agora atual presidente da casa, Emanuel Gomes. Na nota ele diz o seguinte, que repudia os atos que aconteceram nas sedes dos três poderes, que considera esses atos antidemocráticos, disse ainda que protestos podem ser feitos desde que de forma democrática e pacífica respeitando as leis e as constituições. E ainda finalizou a nota dizendo o seguinte, patriota sim, agir com vandalismo não. Então essa foi a nota de repúgio da Câmara de Vereadores assinada pelo presidente da casa, Emanuel Gomes, e reforçando também que o chefe de gabinete da vereadora Jéssica nega que ela esteja presa e informou que ela não foi à Brasília neste fim de semana e que está em Londrina. Voltamos ao estúdio.